Música 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 O Kengeshe wabwa kubiwane O Tapa wabwa matupuka Waka mula mansama pangiwa Kavwila wabwa mimesa Kwa mwenaku Kwa mwenakuywa s altura Kwa mwenaku Kwa mwenaku Kwa mwenaku Kwa mwenakur Kwa mwenakupuka Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Murengela mumbi, tonote kubi Anu yeye keso mumbi Dede wa mojibaka Eyeke odejika asukula Obo samri O santi mulutaku Che emeno chane Mambane mene E la naji mubi O aleluya Sogubenge Murengela mumbi Kututu wangesha Mipi mubi Mubi mwake O wakana mwe Nangatone Makenani osu Umatei Ukitebo Mbache Makapeja Vyoso kushe Mbe Mpoga Mboga 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 Amém. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Un peu une fois ce soir. Je vous remercie. Êtes-vous dans la joie de vous retrouver dans la maison du Seigneur ? Je vous remercie. Je vous remercie. C'est ce que David disait. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Eternel. Nous bénissons le nom de notre Dieu, le Seigneur Jésus. Pour la grâce qu'il nous a accordé encore une fois ce soir. De nous avoir protégés, de nous avoir épargnés des incidents, des accidents. Je vous remercie. Et nous donne encore l'occasion de venir dans sa maison. Nous lui disons merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Par cette même occasion. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Notre précieux frère. Je vous remercie. Je vous remercie. Et à vous, peuple de Dieu. Pour être venu. Eu quero agradecer a todos os convidados Mas porque nós estamos vindo da Maison de Dieu Eu tenho um pequeno sujeito Para o qual eu vou perguntar sua atenção Porque nós estamos vendo as coisas que chegam E isso não devemos nos deixar indiferentes E esse sujeito que eu vou explorar esse dia É um sujeito que eu vou explorar hoje Então eu pensei que eu poderia trazer isso ao povo de Deus E talvez isso possa nos ajudar todos Então eu preciso de sua atenção Nós vamos nos meter deba para ler a palavra Eu vou pegar duas escrituras em Psaume Psaume, capítulo 39, versículo 8 Epsôm 23, versículo 1 a 4 23, 1 à 4 Eu começo o papo Somme, capítulo 39 David disse Eu disse Eu veiarei sur meus voos Te peixes de peixe Par minha língua Eu meterei um freio na minha boca Tanto o méchan será devido a-me Eu sou restado muet Eu me sinto Quoique malheureux E minha douleur Não era mais viva Meu coração brilou Um feio interior Me consumiu E a palavra Quelle parole Éternelle Diz-moi Quels sont os termes de ma vie Quelle est la mesure de mes jours Que je sache Combien je suis fragile Vosso que tu as donné mes jours A l'argent de la main E ma vie E ma vie é como un rio Devant toi Qu'est-ce que tu as enthusiasts Que tu as muốn Que tu as visto Tout homme debout N'est qu'un souffle L'homme se promène comme une ombre Il s'agit de vainement Il amasse E ele não sabe quem irá Agora Senhor Que eu esperei David responde e ele diz Em você é minha esperança Veja-me Príncipe 23 É sempre David que fala David diz L'Eternel é meu berger, eu não mancaria de nada Oh David Ah David diz Ele me faz reposar em de verres páturais Ele me dirige perto das eus paisibles Ele restaure minha alma Ele me conduz no sentido da justiça A causa de seu nome Versículo 4 C'est ici meu problema Quando eu marcho na vallée de l'ombre de la morte Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito Eu, David, não acredito em nenhum mal. Porquê? Porque você está comigo. Você está na vallée. E você está na vallée. Me rassure. Que o Senhor venisse a leitura de sua palavra. Nós fazemos confiança na pria que foi feita por nosso irmão. Meus irmãos e irmãs. Eu gostaria que nós possamos ser atentidos esse dia. Meu sujeito é a traversada pela vallée de l'ombre da morte. Nós vemos os irmãos e irmãs. Nós vemos os irmãos e irmãs em frente. Nós vemos os irmãos e irmãs em frente. David diz. David diz. Nós somos 23, versículo 4. Nós vemos os irmãos e irmãs em frente. Nos dizãos e irmãs em frente. Amém. Nós vemos, indigno, amém. E você está no mal a terra. Eu não acredito. Não acredito. Mas nos filhos estão entre eles. Você está na mão. Car tu é comigo. Então você está dizendo. Isso é um. Você está na mão. E dois. Você está na mão de Deus. Você está na mão sensível. Você está pensando que o Senhor cantante tem o amorte. Você está na mão. Você está na mão. Você está falando. Agora, vamos primeiro para as operações do Espírito Santo. Paragrafo 60, prêchendo o 16 ao longo de 1956. Paragrafo 60, o profeta disse que o profeta disse que o profeta disse que o profeta disse que ele parlait de nosso pai Abraham. Agora, o profeta disse que ele vai proceder que o profeta disse que ele falou. Olha como yapıyora. M knapp de 20 anos do Espírito Santo. Voucoça ele para as operações, que ele se procurava. Fast, mor pelo Movimento 21 anos, os anos de 25 anos faça-vos mãos só que eu vou ter que ser feita a profissão todo mundo sabe que quando você está passando 25 anos todos nós sabemos que agora você está passando os meilleurs dias são finis meu irmão meu irmão reteneu que se você está passando 25 anos Quando ele morre, ele morre no chão, ele morre no chão. Os melhores dias são finis. Eu sou o meu filho, meu filho, meu filho. E o profe de vida? O meu profe de vida é? Bem, lembre-se o que aconteceu. Agora, o que aconteceu? Falando de nosso pai Abram, ele vai voltar. Ele vai voltar. Você começa a fazer constações. Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Papa. Tate. Um cheveu branco aparece na sua cabeça. Quando ele morre, ele vai voltar. Ele vai voltar. O que aconteceu? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mãe. Ele vai aparecer na sua cabeça. Ele vai voltar. O que aconteceu? Ele vai voltar. O que aconteceu? O que aconteceu? Isso é passado. O que aconteceu? No sério. O que aconteceu? Eu vou deixar isso aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? se está instalando o profeta diz ela você aculera em um lugar como ela está em uma campanha em uma campanha em uma campanha mas ela finira o que você está retenendo essa declaração do profeta porque você está passando 25 anos a morte a morte ela está ela vai começar a aculera em um lugar ela vai começar a aculera em um lugar ela vai aculera ela vai aculera em um lugar ela vai aculera em um lugar ela vai aculera em um lugar ela vai aculera 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 nós sabemos e nós cria que nós somos todos aqui na terra por vontade de Deus e nós partamos todos da mesma maneira que eles ele vai aculera ela vai aculera eles passarem todos esses portais ele vai aculera que eles foi a aculera esse dia Nós vamos nos preparar para isso Porque ela vai chegar Ela vai chegar Ela vai chegar Ela vai chegar Se você ler mais alto Você vai entender que ele estava falando De uma sozinha que estava descendo Nós vamos falar Nós vamos falar Suive Agora vamos começar a prier Pai Celeste Nós nos estamos rassemblados aqui este matin Para te adorar Para te remercier E te louer por nos avoir envoyado Jesus, nosso Redemptor De sorte que nós Temos esperança Depois que esta vida será terminada Nós vamos dizer que Nós vamos dizer que Nós vamos dizer que Écoutez Nós vamos dizer que 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 Para sair Nós vamos dizer que Nós vamos dizer que Nós vamos dizer que Écoutez Nós vamos dizer que Nós vamos dizer que Nós vamos dizer que Écoutez Nós vamos dizer que Nós vamos dizer que Nós vamos dizer que Nós vamos dizer que Écoutez Nós vamos dizer que Que Eles podem se casserar n'importe qual momento. E vocês vão atravessar essa vallée. Agora, suivem attentivamente. Mas como David, outra vez, l'a dito. Quando eu morrer, David, você não consegue. Eu não creio nenhum mal, porque você está comigo. Você não consegue, você não consegue. Mesmo que nós atravessamos a vallée de l'Hombre de la Morte, você virá certamente em nossa reunião. Você não consegue. Isso é o que rassurou David. Quando eu atravessar essa vallée, eu não acredito. Eu não creio nenhum. Você está comigo. Você está comigo. Você está comando com a vallée. Você está comando com a vallée de tombe. Você está comando com o teu dedo. Você está comando com o teu dedo. Você está comando com a vallée. Agora, nós vamos seguir os comentários dos frères Brame. Quê o que l'appelou a vallée de l'Hombre de la Morte. Eu vou perguntar a vallée de vocês. Você está comando com a vallée de vocês. Agora, o que é meu dedo, vai explicar. Há duas coisas aqui que eu gostaria que nós possamos primeiro compreender. Os motos valer e l'ombre. Se você prende o dicionário, se diz que uma valer é o qual? É um espaço allongado entre duas zonas mais elevadas. Um espaço long, mas que se encontra entre duas montagnes muito elevadas. Nós somos felizes porque nós temos recebido um profeta em setembro. Sempas anos, você não consegue dizer que o seu profeta está gravando? E o seu profeta vai nos dizer com você a longo, a tamanho daquela montagem. E o seu profeta é te lembra daquela montagem. Escute como o seu profeta fala? Todos nós compreendamos antes que uma valer é um espaço, um espaço. Se diz como eu falei, eu quem ele está em manjo, eu venho, eu venho como ele está a dizer. Ele sempre traz o sangue, e não só nós temos que au! Deus montagnes... O que é que se tiveram? O que é que sejam? Se você pega os dictionários, é uma zona sombre, criada por uma corpísta, onde a uma ilha, onde ela foi para o banco, que intercepta os rayos por uma luz luminosa. O que você pode fazer, você pode fazer uma luz luminosa, talvez uma torre ou uma lampe. Você pode fazer uma torre ou uma torre ou uma luz. Você pode fazer de outro lado. Agora, meu corpo aqui fica como um corpo opaco que empêche a luz de passar. Você pode fazer isso. Você pode fazer uma torre ou uma torre ou uma luz. Agora, meu corpo vai projeter uma zona sombre sobre a terra. Agora, o que David disse, quando eu marcho na vallée de l'ombre da morte, eu não criei nenhum mal. Agora, o que produz l'ombre na vallée? Então, há uma luz que produz, que se projete sobre um corpo. Você pode fazer uma luz toda a campanha. E ela projete o ombro. Agora, o que você pode fazer isso? Agora, o que você pode fazer isso? Você pode fazer isso. 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 Foi o 22 janevier55. Eu acolamento apagante de Wuhan. Quando eu fizemos uma campanha de Deus. Rua 25. Eu e aqueles que você pode fazer isso. E o que você pode fazer isso? O que você fosse uma campanha. Um dia. Você pode fazer isso. Um dia. Ou seja, de se chamar uma vallée É lá que nós serão entourados de mim De paris de outros A vallée de l'ombre de la morte David disse Je ne crie aucun mal Agora, para nos ajudar a compreender como ele explica Agora, ele diz Prenez os filhos que eles tiveram atravessado a mer Deus formou uma vallée para o povo Deus formou um mur de parte e de outros Deus formou um mur de parte e de outros Ele diz Você sabe que o nosso templo aqui é 16, eu sei que 18 anos? 18 anos. 19 anos. 19 anos. 19 anos. 19 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. É assim que você compreende que o Enfremelki é um lugar que faz peur. Aquele lugar que o Enfremelki é um lugar que o Enfremelki é um lugar que faz peur. É assim que o Enfremelki é um lugar 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 que Eu estou aqui para o meu coração, eu não sei que eu estou aqui! Amém! Quando eu marcho na vallée de l'Hombre de la Morte, eu não quero nada! Quando você está aqui para o meu coração, eu posso chegar à minha moto! Frère Mamedi, eles viram essas imensas colinas épouvantáveis que estavam lá! Quando eu conheço uma menina, eles viram muito com você! De cerca de 70 metros! Aquele momento, eu vou deixar o meu coração. E este dia, ele também devemos atravessar a vallée de l'Hombre de la Morte. Como eles, eles não vão atravessar a vallée de mortes. Justo como eles, nós não nos preocupamos, se que a ettoile de matéria irá nos. E ensinando a vida que há a sociedade. E aclarando a voz. E demanar a se. Agora, de outro lado, há a terra promise. É que para entrar na terra promise, a passada pela família. Car minha mãe, meu amor, retenendo que há uma família. Ele só vai lá porque ele está fazendo um homem que se protecione. Quebra a vallée? E o ombro da morte. Você percebeu que ele não vai morrer. Você vai cria de ou não vai cria de verdade? Ele está no chinelo. David sabe que eu não cria nada. Depois eu pensei que ele está no chinelo. Quer que você esteja comigo. Ele diz assim e está no dinheiro. E aqui na vallée? Ele não vai cria um homem que não vai cria. Meu nome é isto que você está sempre mais rafando. Amém. Amém. Quando a lua precher, do 15 de jambio 55, o profeta disse que imusina o 15 de jambio 55, o profeta disse que o profeta disse que ele disse que foi o 17, Um dia, nós vamos passar todos lá, os amigos. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, minha irmã, meu irmão, meu irmão, talvez essa pérdication seja a última que você entendesse. Cada um de nós se dirigiu para o acessói. E cada vez que o nosso coração bateu, ele bateu uma vez de mim para sempre. Ele bateu uma vez de mim para sempre. Ele não tem o número determinado de batimentos que ele fará ao longo do seu viaje. Meu irmão, 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 meu irmão. Ele bateu um de batimentos que ele fará. Ele bateu para a última vez, ele bateu um dia, seu irmão, meu irmão. Ele bateu para o último dia, seu irmão. Ele bateu para a todos aqui, meu irmão, seu irmão. Nós devemos então atravessar o ombro da morte. Ele bateu para o meu irmão, seu irmão, seu irmão, seu irmão. E a promessa que... Hoje em dia 15 anos... O dia 12, dia 15... Ele nos encontrera lá-bas... Para aclarar a vallée... E nos dar uma luz para atravessar a liceira... Mas você vai ficar com quem? Para que você tenha um sangue como a Moussoul... Nós somos alegres... Hoje em dia 10 anos... A promessa que... Quelle promessa? L'étoile de matin... Cristo lui-même... Le baptême du Saint-Esprit... Nos rencontrera dans la vallée... Para aclarar a vallée... Para aclarar a vallée... Para aclarar a vallée... E nos dar uma luz para atravessar a rivière... Para aclarar a vallée... Quem tem meu filho? Eu não quero ter uma luz para a rivière... Para aclarar a vallée... 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 저 darsion... Para aclarar, não quero ter את almeida... FIRSTнулaria a vallée... Porque você é alar..." Para aclarar quem?" Ele éupea, a vallée humildade... Você não écila... Falava de morir... Ou vamos não bo Runova? Muito bem. E é por o tempo que a morte vai se cair? Não. Eu falei que é só você não faltou. Como você fez isso? Aqui, você não tem nada a fazer com as estudes. Bom, olha, não tem nada a fazer com as estudes. A vallé da lombra da morte não tem nada a fazer com o dinheiro. Você diz que você faz isso, quando você faz isso, você faz isso. Essa vallé? Você não tem nada a fazer com as estudes. Quando você faz isso, você não consegue o dinheiro, você consegue um dinheiro? Não, nós não falamos sobre o regime Quando você está vendo o regime Chacun de nós se dirige para o acessório Para onde? Para onde? Esta voz de sordi Que é a vallée de l'ombre de la mort David lhe disse Eu não acredito Eu não acredito na vallée Quem é com você? Quem é com você? Quem é com você? Quem é com você? Cris ele mesmo Ele estava seguro de ele Quem é com você? Agora o meu irmão David Sempre na vallée O bâton está na vallée de Mérassi Você não acredita? Você não acredita que eu não acredito Quem é com você? O que é a vallée? A vallée de Mérassi É um bâton Que porte emberge A vallée de Mérassi A vallée de Mérassi A vallée de Mérassi A vallée de Mérassi Para jeter des moutons de terra A vallée de Mérassi A vallée de Mérassi A vallée de Mérassi Que é a vallée de Mérassi Que é a vallée de Mérassi C'est un morceau de Mérassi Rigido e doi Que servem de Mérassi O que eu tenho que ter um apoio mais que não se faça para que você tenha um apoio É que na vallê tem que ter um apoio Ele precisa ser preso dos dois Sim, uma forma de ser preso Aquele bairro de berger Que ajudem o que bairro no Révenil Ele diz que ele faz isso que ele faça o bordeiro. Ele diz que ele faz isso. O badeiro do berger amal. Ele diz que ele faz isso. Essa é uma tradição literal. Você vê rica. Ele diz que lhe diz que o profeta disse. Quando ele diz que o profeta diz que ele diz. Diz que o Espíritah do Dia. Ele diz que ele diz que o Senhor, ele diz que pre sexualmente o 23 juízo 55. Eu obieço todo porque o để alcançar o Senhor. O meu irmão, eu vou me dar de novo. Paragraf 85. Quando eu soube, eu vou te dar de novo. O que disse David? David, você me diz. Quando eu marcha na vallée de l'Homme de la morte, eu não tenho nenhum mal. Quando você quer que você tenha de novo, ele vai para o meu irmão. E o que você quer dizer, eu vou te dar de novo. Eu vou te dar de novo agora. Meu irmão, eu vou te dar de novo agora. Eu vou te dar de novo agora. Não, não temos nenhum ensinamento católico. Quando você quer queira de novo, ele vai para o meu irmão. Você não marcha com ele. O que você quer dizer? Você espera que ele nos acompanha. Se você quer dizer, não. Não. Ele vai para o meu irmão agora. Ele vai para o meu irmão. Ele vai para o meu irmão. Ele vai para o meu irmão. Agora ele vai para o meu irmão. Ele vai para o meu irmão. Quando você quer queira de novo, ele vai para o meu irmão. Ele vai para o meu irmão. Ele vai para o seu irmão. Ele vai para o meu irmão. Não me alimente se corriga A corrigir de Deus, não me alimente Não me alimente se corrigir Não me alimente se corrigir Você deve estar no problema Sim, é que é que é que é que Deus está comigo Não me alimente se corrigir Isso me permite saber que Deus está comigo Porque Ele me alimente de todas as mentes Não me alimente se corrigir Eu vou estar no probleme Mas eu não tenho a chance Mas eu não tenho dinheiro Não o que a corriga você? あり Bottom, quem vai te rassurar? Mas o que vai te rassurar na vallée? Como você tem que você vai te rassurar? Moito! Quando você não quer que eu te corriga Tu que quer que você vai te rassurar jamais? Mas o que vai te rassurar na vallée? Como você vai te rassurar? Aqui do que o que você tem que te rassurar? Se inscreva no canal diz que eu te rassureu E diz David, digo David, Diz David, eu disse, Ele perhaps vai te rassurar por isso. Mas o que você acha que você vai te torcer? Agora ele diz Por que não deixem-se essa ouleta e esse bateu, você rassure? Não, não deixem-se essa ouleta e esse bateu, mas ele não é o que eu ouvir. A ouleta? Não deixem-se essa ouleta e esse bateu. Escutei o profeta. É o profeta. É a predicação dura de l'Evangile. Ele não foi a dira o Evangelho. Ele não foi a dira o Evangelho. Quando David disse que a ouleta e seu bateu me rassure. Você diz que o homem merece. Que você quer dizer, o homem morreu para mim. Por outro lado, você diz que n'a. Quem tem o nome? Quando você começa a atravessar a vallée de a Ombro da morte. Não, é que a palavra de sang bica, Quando o homem morreu para mim. Eu acredito que recebeu o evangelho dur. Quem disse que o evangelho não me acolhe? Esse evangelho m'a corrigido. O evangelho é onde você? Não há um evangelho que não te abençoe. Quem é um evangelho que não te abençoe? Um evangelho que não te abençoe. Um evangelho que não te abençoe. Porque ele tem que sair. Ele tem que iria para sair daqui. Ele vai quitar a iglesias. Ele vai para sair daqui. Não! David se encontrou deva o profeta Nathan! Você gostou do que o profeta Nathan? Nathan não disse que ele era o reino, então... Não! Ele disse que David não disse que ele era o reino! Ele olhou o David na face! Você escuta que David não disse! Você! 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 Você, David! Você, David! Ele é um homem de outro! Eu coloquei! Você deixa lhe todas as mulheres que Deus lhe deu, David! Você não consegue ocultar a sua vida... Ele disse que ela foi verdadeira em frente! Quando ele deu a gratuito, ele não disse que ele era o reino, Ele disse que o evangelismo foi nascida! Ele disse que ele é! Ele disse que ele era o reino, mas ao redorado, Jesus! Ele disse que David disse que David não disse! Ele entrou em nós! Ele disse que ele era o reino, Senhor, eu pego. Ele não era um mensagem complessante. Como você falou, eu disse o meu nome do meu é. É assim que David aprendia que seu amido e seu filho e seu filho. Você falou que sua mãe foi morta. Você falou que David falou que é o meu nome. Eu não vou falar de Deus. Eu não vou falar de Deus. É isso que ele disse no ensomo 39. Quem disse? Eu disse, Eu disse você... Então eu vou me conviver? Eu vou me ouvir. Vocês vão me ouvir com a que você lhe enjeitou? Bem que minha dolor não fosse tão mais vive! Eu, eu fico, porque você não tinha queir? Ela me consumava um effete interno. Isso me fez muito mal. Quando ele era o outro, ela tinha uma dor. Mas durante esse tempo... Quando ele estava a dor, As parcies, o que era a vindo? Que que era a palavra? Que era a palavra? Éterna. Diz-me, quais são os termos da minha vida? Quando eu não me encontrei, a palavra do meu nome. Que eu sache que eu sou fragile Meu frere, tu és fragile Ma sœur, tu és fragile Il n'est pas arrivé que cette noite C'est votre dernière occasion Nous n'avons jamais vécu un frère bien habillé, bien assis avec son téléphone et il est parti D'ailleurs, il venait de bien manger Mais son fil s'est cassé par là Il était engagé dans la vallée Mais s'il arrive qu'à la sortie, ma sœur, ce sera vous Mon frère, s'il arrive que ça soit toi Peut-être que quand nous sortirons d'ici Cette nuit, ma sœur, tu vas t'engager dans cette vallée Qui va t'engager, qui va t'accompagner dans la vallée de l'homme de la mort Est-ce que cette étoile du matin priera pour vous ? Je ne sais pas, mais qui va t'engager ? Est-ce que les bateaux et la houlette sont rassus ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est que la houlette Frère, la houlette, c'est la prédication du Dieu de l'Evangile La houlette, c'est la prédication du Dieu de l'Evangile Mais c'est un réconfort qui me fait savoir que Dieu parle quand ce genre d'Evangile est prêché pour me corriger C'est un réconfort qui me fait savoir que Dieu me parle quand ce genre d'Evangile est prêché pour me corriger C'est un réconfort qui me fait savoir que l'Evangile est prêché pour me corriger Frère, vous me dites ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas Je désire que je marche avec lui maintenant Il va marcher avec moi à cette heure-là L'Evangile me rassure Que je peux marcher avec lui maintenant Et quand je vais passer par cette vallée Lui va marcher avec moi là Je ne crois rien Car tu es avec moi Ton bateau est à l'Evangile Maintenant tu veux ce que le prophète dit Parce que nous avons tous compris ce qu'est la vallée de l'ombre de la mort Ce qui donne l'ombre dans cette vallée, c'est cette étoile L'étoile du matin Christ, la parole louante du jour Qui va éclairer la vallée Toujours dans la vallée Je sais que j'ai reçu la prédication dure de l'Evangile Et ça devient Christ, ça devient mon appui dans cette vallée Il devient mon soutien dans cette vallée Maintenant écoutez ce que le prophète dit Pour vous aider à comprendre Dans l'Apocalypse, livre des symboles 17 juin 56 Paragraphe 88 Ensuite, le Saint prophète dit Frère Vous qui avez dépassé 30 ans Sœur Vous qui avez des cheveux gris Et le papa si près de vous Vous qui êtes malade et affligé Vous qui pouvez être malade et affligé Vous qui pouvez regarder votre main Chaque fois que vous vous regardez l'un l'autre Vous savez qu'une chose est certaine Vous allez mourir Maintenant il dit Peut-être que vous vous direz que moi je n'ai pas de cheveux gris Maintenant il commence à nous aider Chaque fois que vous entendez une ambulance descendre de la rue Elle vous dit La mort est juste devant vous Qui a entendu une ambulance C'est un langage Quand tu vois une ambulance passer C'est un langage qui t'avertit toi On est en train de te dire La mort est devant toi Chaque fois que vous passez devant un cimetière Et que vous voyez une tombe Cela vous dit La mort est devant vous Qui a déjà vu une tombe ici Dieu est en train de vous dire La mort est devant toi Chaque fois que vous voyez une ride apparaître sur votre visage Et un chevet blanc Cher papa Regarde sur ta tête Chaque fois que vous voyez une ride apparaître sur le visage Ou un chevet blanc Où vos épaules se voûter Cela vous dit La mort est devant vous Mais combien est terreux les chrétiens qui peuvent se tenir juste au bord de la mer rouge Si vous voyez une ride sur votre visage Vous voyez que les épaules se sont affaissées Si vous avez des cheveux blancs sur votre tête C'est un langage Dieu est en train de te dire Cher maman, cher papa L'amour est devant toi Ça c'est une première dimension Dans la voie à laquelle Dieu a pourvu Prêchez le 1er décembre 53 Paragraf 32 De quoi s'agit-il ? C'est Dieu qui vous avertit En train de vous dire quoi Préparez-vous à rencontrer Dieu Soyez prêts Lorsque vous voyez ces choses arriver Préparez-vous à rencontrer Dieu Les prophètes disent Chaque fois que vous voyez un cheveux gris sur votre tête Cela signifie que vous feriez mieux de vous préparer à rencontrer Dieu Si vous avez été un thème Si vous avez pu faire un thème Vous ne pouvez pas fought Vous savez qu'il y a pas de peu importe Ici, le frère Nous a dit d'abord Quand vous voyez un cheveux gris On vous dit L'amour est devant vous Moi, j'en ai dit Je vous ai dit Si vous avez dit Si vous avez eu dit Que vous avez eu dit L'amour est devant vous Maintenant, ici La chute dit On vous dit également Préparez-vous à rencontrer Dieu Chaque fois que vous passez devant les Thème é um estabilismo de um empreendedor de pomem fina se inscreva no canal é isso significa que você deve se preparar para a encontro se eu te ouviria como? se você não se prepare para encontrar o Senhor cada vez que um bebê está se lembrou se prepare para encontrar o Senhor seja o Senhor Meu Deus é o Senhor Jesus Você não sabe que o Senhor Jesus É príncipe para encontrar a Deus As vezes você ouve o Senhor Jesus Cada vez que você ouve o Evangelho O Evangelho Você ouve o Evangelho? É um idioma É isso! Príncipe para encontrar a Deus O Senhor Jesus Agora O que é? O profeta vai ajoutar em Eli Suivem esta declaração Do 18 avril 53 Você vê todos esses avertis, todos esses avertisseurs de Deus Nós dizemos que eu estou a jogado em dia Mãe, tudo o que você vê aqui Os cavalos, os cavalos, os cavalos Os cimetiiros, os cavalos Os cavalos, os cavalos Deus é nos falando Preparo-te para encontrar Deus Preparo-te para passar pela vallée de l'Ambro Agora o profeta dizia O profeta dizia O profeta dizia O profeta dizia Eu sei que eu devo rencontrer Deus Quando eu estou a ouvir, eles falam em dia Cada vez que eu entendo falar da morte O profeta dizia Se você conhece que um frere é decido Ele será decido O profeta dizia Preparo-te para morir Você vai morir Quando você vê essas coisas Quando você vê essas coisas Se você conhece Ma soeur Essa maladia que você tem lá É todo um sangue Ela é uma pessoa que eu não sei Você dizia Isso é meu nome Ele se dizia Preparo-te para encontrar Deus Preparo-te para morir Você tem uma pessoa que eu não sei Você tem uma pessoa que você tem um sangue Você tem uma pessoa que você tem uma pessoa Você tem uma pessoa que você tem um sangue Essa hipertension A cada vez que você vê a doença Isso é o Prophete E quando você vê o médico Nós não conseguimos fazer isso É um avertissement Que você diz o que? Preparê-se para encontrar Deus Porque é proche O Prophete continua dizendo Eu vou fazer isso O que você nos indica Que nos indica Você nos dida Mãe Aqui não é pra vida Não Quora você está a ver? Fen Coolu Málaga, fio, tifo. Todos os malarados. Vocês não podem me dizer. Não podemos minimizar. Cada vez que uma malade se atrape, compreende, segundo o profeta, é o Engage de Deus. Quando você vê, o profeta está dizendo, ele respondeu a zambia. Isso é o que te diz. A zambia está dizendo que o amor é em frente a você. O amor é em frente a você. Tudo o que você indica isso, tudo o que nós temos citado aqui, temoira-se contra você no dia de juízo. Quando eu atenderei o fim do caminho, e que você atenderei o fim do caminho. E quando nós chegarmos lá, Deus fará que tudo aqui, os arbres... Deus fará que cada avertissement se levou contra nós ao juízo. Quando nós chegarmos ao juízo, Deus fará que cada avertissement se levou contra nós ao juízo. O cheveu gris, os ríos, as espaldas, as malas, o cabelo do médico, tudo o que os profetas citam como avertissement. Os profetas dizem, as malas, Nós celebramos uma das coisas ao dia de juízo para nos condamná. Bem, é você, Deus fará que seja aúda e a doutrinação da vida, Paragraphe Elis, Paragrafe 25. Ele, A qual é a delas está no caso, a Deus doação, que Deus te levou pela palumum da vida. A 18 Octobre 53. Eu tenho tempo que seja FYI, sim, eu tenho tempo que fique com ação. Eu tenho tempo que diz, Eu tenho tempo que dizer. Ele fará que cada avertissement se lêve contra nós ao jugement Você não dirá que eu não fui avertido, não? Eu não dirá que eu não fui avertido Agora o profeta diz Agora mesmo os crimes de méxico vos condamnirão Quando as crimes de méxico são as ferradas Por que você tivesse lá e dirá Eu queria fazer o bem Eu quero ser o bem Eu vou ouvir o que você disse Eu estou na televisão, eu estou na minha vida Esquisições me respondem Muitos de milhões à desenvolver os maiores Tal井 escutam Muitos de milhões a desenvolver os maiores Todos os tirачеos de mel salida Porque eu só tenho paciência Obvindad milhões a diferendida As grandes alusas색as... Muitos de milhõesでも desenvolver os maiores A pathar possível é perjudicação Companies Stone Você tem com dambi C утite a estranho File Veja cuff Porque eu tivemos a mesma intenção, mas você me envolveu aqui em baixo. Mas eu não sei, você é um homem que está aqui. Eu não sei. Meu irmão. Nós não nos apresentamos, não são as verdadeiras da parola. Quando você está aqui, eu não sei. Todos esses avertimentos que nós tivemos. Eu não sei que Deus não me deu avertir. Não, não. Não, não. Então? Deus te abençoe. Ele não nos apresentamos. Preparo-te para a morte. Preparo-te para a encontro a Deus. Porque há uma vallée. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Eu estou 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 aqui. Você está aqui. Eu amarei que Deus começou na correção do Senhor. Seja segurem que Deus recebeu a correção do Senhor." Porque todos os mortos dizembro que Deus me torna lá. Todos esses avertissements se tira lá. Eu disse a que eles se sem levante a ti. Para nos condamner. Irmão para fazer isso. Mesmo se senta não. Não, ela me diz que tu pensa que é uma malade que você vai guérir lá. Eles falam sabe que isso mais não é a mal é o que eles realmente costumam. Não, mas... Não! Eu estava lá. Se inscreva-se. Ele não entendeu porque eu l'ava frappado. Se você não sabe por que eu lhe frappou. Isso é a doença. Quem disse isso? Quem disse isso? Você vai pensar que como você tem o dinheiro, você vai te fazer sofrer. Oh, minha sœur! Você não sabe o dinheiro? Você não sabe o dinheiro? Você não sabe o dinheiro? Quem perde? Não! Nós conhecemos pessoas que têm muito dinheiro. Você não sabe o dinheiro? Você não sabe o dinheiro. Mas... Deveu a morte! Quem disse isso? Não tem nada. Você não sabe o dinheiro. Tem algumas doenças que a medicina não faz nada. Quando eu disse isso, ela disse que você não sabe o dinheiro. Você não sabe o dinheiro? Sim, sim. Não importa que o médico. Não, eu não. Eu não. Você não sabe o dinheiro. Não, não. Você não sabe o dinheiro. Temos queRom de mim ... Comando, tem um conditions. Mas ouvir e que vocês acham. Tem um'T morte. Depois que induction de porta. Tem uma doença? Mobile de seus pacientes. Tem uma doença a doença. Tem uma doença. Tem uma doença. Tem outro lado e que tem uma doença. Meu Deus. My Male. Tem sua mãe. Tem todos os underessem . Ela vai acabar com a importância de você. Não é com a ambiência. Ela disse que ela não era. Agora o profeta disse. Vamos para fazer isso. Quando os criam dos pecados que estão em ferro. Quando vocês tiverem lá e direm. Que você vai fazer isso? Que você vai fazer isso? Eu vou fazer o bem. Você vai fazer isso mesmo? O profeta disse. O profeta disse. Há milhões de milhõess de atividades para fazer para não ser rico! Não há milhões de milhões! Eles dizem adiante! E isso que você está dizendo a minha língua, eu vou tomar aqui,Cómo serà, Mãe, ele vai fazer isso aí, mas você nos envolve aqui, Tudo é que tu te mêchais comigo porque você quer dizer te brilharra! O que você te mêra? Você quer dizer que você tem que se Essentially! Porque eu estava intencional na minha intenção e que você me Weekde em cima! Se não serão mais que eu vou dizer te brilharra! O que você quer dizer que você quer dizer te brilharam com ele? Você não será só quando a Deus te mandarei sentir com Deus! Sei que eu estou tentando te abenicamentar! Deus te abenicamentar! Seu talvez, este mundo é comigo, com você! Simba, estou. Se você o deixe sentir com essa razão Você não será só Porque essa razão que ele te presente Essa razão que ele te presente, Deus Eu te apresento com a mesma razão E você, como você exigeu a nova nação Você me disse, não, vá em baixo Você não será só se deixe sentir com essa razão Você não será só se deixe sentir com essa razão Eu vou falar assim, mas eu estou aqui Minha sœur, retene esta verdade de sua palavra Você tem que dizer, não, 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 não Você não pega a uma mulher, não, nem, não Você não pega a uma mulher aqui A mulher, uma mulher, uma mulher a venido no mundo esse que a écrase par um velho que diz oito ou de monetro bocachite tende moumo se soa l'omombe ou vamos à saco de machin machin bitubutu com andamocul la srk assiste à la sede elle me dit want to talk a juro novo para o concedor de uma vilena fieta entretem de manipuler l'appareil androïde one of one of the bocachim que sao ou mojama de termina mon téléphone android élevé que la ramassé n'est écrase Eu sou que eu sou que você está aqui. Você acha que o que está acontecendo com essa gêna de filhos não pode acontecer? É isso mesmo que eu tenho que fazer. Quando você está aqui, eu estou aqui. Você tem uma moto. Você tem que com a moto tudo é possível porque nós morremos sobre os filhos fragiles da vida. Por que você está aqui? A moto é sempre que eu estou aqui. Você tem que se torna a fio de filhos. E o professe diz que você não sabe a qual momento o filhos se rompem. Meu próprio Christ e Salvador, que você não sabe como uma pessoa que se serve. Você não sabe? Que isso é o momento. Nesse-se durante o sômo? Não sei-o. Nesse-o pelo caminho. Nesse-o pela route? Nesse-o. Nesse-o pelo caminho. Nesse-o pelo caminho. Nesse-o pelo caminho. Mas esses filhos podem se romper desde antes. Prazer em si você vai, por aí você vai se transformar na campanha. E depois você vai se conviver para o caminho da vallée de Lombra da Moura para atravessar. Se você pode comer aqui. E esse lugar que faz muito peor. Onde está o lugar de 70 metros. Quando você se engajar, como você não tem o Cristo, Ele fará terrível noir na vallée. E aí, não há ninguém para te acompanhar. Você ainda tem tempo de buscar o Cristo. Você tem tempo de buscar o Cristo. Você tem tempo de te preparar. Você não tem o serviço do Espírito Santo. Mas você compreende muito. Quem vai te acompanhar na vallée? Ele precisa que o Cristo te acompanhe. Quem vai te acompanhar, não há ninguém para te acompanhar. Quem vai te acompanhar. Quem vai te acompanhar? Essa faça de te acompanhar, eles não se ab Kolikas. Não há ninguém para te dizer isso. A pessoa diz que tem como a gente ainda viu Deus. Eu tenho que dizer a gente que conhece a gente. Você pode dizer a gente que quer dizer que a gente está? Na verdade, o crete não deve ser morto em seus abismos. Não! Eu tenho que dizer a gente que quer dizer a gente que tá na verdadeira. Você pode dizer a gente que vem numa vida livre de Deus,dia assim que faz a gente. A gente que faz dizer a gente que faz a gente. Mas você... Você não consegue dizer isso? Você pode dizer a gente que quer dizer a gente que quer dizer a gente. Abelene, o evangelismo! Que sou que você não amem! O evangelismo não vai gostar da vida com o nome da fama. Quem vai nos ouviria da família? Estes equilibrições me assuram a paz! La vida moca para rけれ aivamente essa cidade. O que você vai nos assurer, nós vamos. Você vai nos assurer do Brasil? Porque você vai nos assurer eles? Ou você vai nos assurer os le говорят? Que você vai nos assurer a família? O que você vai nos assurer? Não, meu irmão, ele precisa que o Cristo nos rassure. Ele diz que você está dizendo que o Cristo nos rassure. Essa verdade está em frente a todos nós. Para que o Cristo nos rassure. Compre o que não está em frente a todos nós. Cada um de nós vai atravessar este lugar que se chama la vallée de l'Homme de la mort. Se não está em frente a todos nós. O que é isso? David diz que não acreditaria nada para você estar com você. O que é isso? Quem está com ele? Mas é o Cristo O que é o Cristo? O dia do dia do dia O dia do dia O dia do dia Não, Cristo descende com você Para arreglar a vallée O que é o Cristo? Para acolher a vallée E você? Quem vai te acompanhar Quando você vai atravessar? Quem vai te acompanhar? Talvez que você não vai chegar Meu irmão Ele não vai chegar Meu irmão Ele deveria que você não vai chegar Mas quem vai te acompanhar? 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 Você prefere marchar com o Cristo agora Quem vai te acompanhar? Quem vai te acompanhar? Quem vai te acompanhar com você? Você prefere que você fiqueta com o Cristo agora Quem vai te acompanhar? Ele vai te acompanhar Muito obrigado Todo mundo vai chegar a vallée É o meu irmão, é o meu irmão É o meu irmão Esa é a traversação de vallée de um homem de morte Ahoga ali Agora a vallée de um homem de morte Chacun de nós se dirige para lá. Que você sois jovens ou vieux. Não sou eu ou não, não sou eu ou não. Chacun de nós se dirige para lá. Não sou eu ou não, que você se dirige para lá. Sim, meu irmão, sim, minha soeur. E aí, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Vamos com o Cristo agora. Você é um homem que lhe o seu filho. Oh, vamos com o Cristo agora. Não sou eu. Ele vai nos acompanhar na vallée. Você vai me dirigir para lá. Sim, meu irmão, sim, minha soeur. E aí, meu irmão, meu irmão. Todos esses alertas que nós recebemos. Eu digo que os jogadores estão escutados, Todos os que nos entornam vão te dizer contra nós. Eu não sou eu, mas não. Você vai te dizer contra você. Você vai te dizer contra você. Você vai te dizer contra você. Essa maldade vai te dizer contra você. Você vai te dizer contra você. O cabineiro de bensão vai te dizer contra você. O cabineiro de bensão vai te dizer contra você. Esse pedido vai te dizer contra você. O que você vai te dizer contra você. Todos os árvores. E mesmo os que estão na fé. Eu não sou eu, mas não. As milhões são na fé. milhões de milhares, estão em ser. Isso é te dizer contra você. Você vai te dizer contra você. Isso virou a Deus. Nós chamamos da mesma intenção. Nós chamamos da mesma intenção. Nós chamamos da mesma ideia de quem está aqui. Nós chamamos da mesma razão. Você vai me dizer que eu vou te dizer com você. Mas Deus nos abençoe a venido a esse dia. Você vai dizer que você vai me dizer com você. Você não será apenas com Deus. Se você não me dizer com você. Você vai me sentir com isso. Você vai me sentir com você. Mas meu irmão. Mas nós devemos ser sérios. Você vai dizer que eu vou dizer com você. Nós somos com nós. Você vai dizer com você. Não, amor existe. Nós temos que dizer com você. Nós temos que sermos. Nós somos com seus filhos. Ou são meus filhos. Nós temos você. Nós estamos com você. Raios-miş A gente é uma grande, Muita tunemake, ya babu lupa emu Kabena mwakutupa, isha zambi Musungiki yaku, undombola muxila Jila wembe wa mboyo, yesu kunde kengito Yesu mwata bikola kuchanza, uyanani mudulu Musoko wa disanga, yesu kunde kengito Yesu mwata bikola kuchanza, uyanani mudulu Musoko wa disanga, yesu kunde kengito Musoko wa disanga, yesu kunde kengito Amém. 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 Nós te dizemos, obrigado Senhor. Porque a verdade que você nos falou esse dia. Obrigado Senhor Jesus Cristo. Porque essa igreja é uma casa de correção. É a razão por que nós vamos embora o mundo. Obrigado Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos para a riqueza. 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 Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos para a riqueza. 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 Quando nós vamos para riqueza. Quando nós vamos para riqueza. Adriana quiser se dizem. Nós vamos para a riqueza. Agora nós vamos para riqueza. Agora nós vamos para riqueza. Cإrenares. Eu não sei se eu morrer em África Se eu morrer em África, onde eu morreria em África Mas eu tenho certeza que isso é meu certificado Se certificar de bâtiment do Espírito Mas eu não sei se eu morrer em Mônia, onde eu morreria em Mônia Se você for a perdo-píssas Se alguém estava difícil, que está se abençoe na distração Lá nos considerar esse verdadeiro Senhor Que todos nós prene-nos seu coração Decessoir, Senhor Jesus Que chacun de nós Prende as coisas a cœur E que a palavra que nos a corrigir Nós possamos ser obedeiros A cela, Senhor Veni, ton servidor que nos a parlé Eu sei que Ele não nos a parlé É você, Jesus, que nos a parlé As coisas que nos manquem na nossa vida Dê-nos-nos-ela, Senhor Para que este dia, na rivière Não não se sentimos na confusão Nós possamos atravessar a rivière Com esta étoile brillante sobre nós O baptismo do Espírito Bênis, ton servidor que nos recomendamos Nos vantos-entremens Bênis, ton ministério, Senhor Bênis, sa maison e tudo o que ele faz Faites que prochainement Quando ele se tiendra aqui, Senhor Nós possamos ser benos davantage E nós vamos demandar Tudo isso por tua glória Amém 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 . 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 O Diagre Feli nos comunica que o frere Lusamba François O frere Lusamba François, o frere Lusamba François, o frere Lusamba Feli O frere perdeu sua mãe O frere Lusamba François, o quartier Mouluma Moussoulou 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 Inclinons nos têtes Seigneur Jésus Christ notre Dieu Mous te remercions pour toutes tes bénédictions que tu nous avais réservées ce jour Nous nous remettons entre tes mains Que ton esprit nous assiste à réminer tout ce que nous venons d'entendre Et que ce message puisse produire des fruits dans nos vies Maintenant raccompagne-nous dans la paix Tout cela pour ta propre gloire Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Allons dans la paix du Seigneur Dans l'ordre s'il-vous-plaît Tout cela pour moi, je ne peux pas me donner de la paix du Seigneur Je ne peux pas me donner de la paix du Seigneur Au-delà du Jourdain Je viens de m'amener à la maison Il n'est qu'un danger Je viens de m'amener à la maison Descends, 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 descends Douches à Nio Je viens de m'amener à la maison Descends, descends, descends Douches à Nio Je viens de m'amener à la maison Si tu entres là-bas Avant mon arrivée Je viens de m'amener à la maison Si tu entres là-bas Avant mon arrivée Je viens de m'amener à la maison Descends, descends Descends, descends Douches à Nio